Analisando o Instagram de bailarinas famosas, parte 8, a pedido de vocês, Mary Ziegler. Gente, a Mary é uma bailarina maravilhosa, mas eu tive que descer muito no vídeo dela pra encontrar fotos de dança, porque ela não posta mais, ela só posta foto de modelo agora. Mas enfim, muita gente conhece ela do programa de TV Dance Moms, e ela ficou muito famosa lá, muito conhecida lá. E a maioria das fotos que eu peguei dela são mais antiguinhas, assim, dela quando ela ainda era criança, porque como eu disse, ela não posta mais tanto foto de dança, infelizmente. E ela ficou mais famosa ainda quando ela participou dos clipes da Cia. Gente, recomendo muito, assistam os clipes, ela é maravilhosa. Vamos ver a ração das pessoas ao redor dela, olha, todo mundo chocado com essa maravilhosidade. Aquele cochilinho pré-espetáculo, né, quem nunca? E eu sei lá quantos anos ela tinha aqui, mas ela sempre foi uma gracinha, gente, olha só que coisa mais fofa. Alguém me diz, pra quê? Pra quê? Pra que eu olhar desse jeito? A Godora, como ela termina a pirueta, olha só, muito plena. E como a gente disse antes, fotos de dança na praia só é brega quando é feia, né, gente, porque essa aí tá maravilhosa.